Quando você não ajeita o emprego, está aqui uma máquina que é um jeitinho de ganhar dinheiro muito legal, viu? É uma máquina de estampar camisetas, uma máquina de estampar canecas. Dá uma olhada só, olha, você faz essa impressão do jeito que você quiser, com a foto que você desejar. Com ela você pode produzir e vender camisetas, chinelos, azulejos, canecas e muito mais. Pode faturar de 4 a 5 mil reais por mês, afinal o mercado de brindes e presentes não para de crescer. E essa é uma excelente oportunidade. Agora, o Marcelo também tem uma surpresa.